Toque a frente para Gabriel Esteves, partiu para cima da marcação, Gabriel Esteves tocou, Everton limpou, cabe o chute para o gol, a direita do Neto Volpi. Batida perigosa do Everton Santos, ele fica pedindo um desvio, o árbitro está dando tiro de meta. Você revê o lance, Gabriel Esteves para Everton Santos, clareou, perna esquerda, o chute. Sinceramente, por esse ângulo talvez fique mais fácil, eu não consegui identificar o toque de alguém não, parece que não tocou mesmo.